Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal. Pra você que não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Galera, assim como diz no título, o meu peixe acabou pegando o Ictil. É um peixe que eu tinha comprado recentemente, vocês viram no vídeo anterior aí, é um Six Line. Na verdade eu não comprei porque eu acho ele bonito, além dele ser realmente bonito. Comprei mais pra poder tentar aqui eliminar as planárias aqui do aquário. Foi uma tentativa que não é frustrada, até o momento não tá sendo frustrado. Infelizmente o peixe que veio, veio com Ictil, ele não pegou aqui do aquário, tá? Deixar isso bem claro. Os palhaços aqui estão bem, não tem nenhum sinal de Ictil, nem uma pintinha branca de nada. Pelo contrário, tem umas pintinhas pretas, na verdade são uns borrões pretos, até agora não sei o que que é. Tô tentando trocar a alimentação deles aqui pra ver se melhora. Mas eles não aceitaram bem essa nova ração pra eles, mas estão tentando algumas outras aqui pra ver se eles comem. Enfim, o peixe veio já com Ictil, infelizmente. Isso acontece, é normal, às vezes você ir lá no aquarista comprar com ele e ele não acaba percebendo vender pra você com Ictil. Isso acontece, eu mesmo na hora ali que fui comprar, acabei olhando pro peixe e não reparei as pintinhas brancas, não consegui notar. Só quando chegou aqui no aquário e olhei de perto o que eu pude perceber. Na verdade foi até numa filmagem, comecei a filmar ele ali pra ver o comportamento dele, né? Pra registrar esse momento, porque eu pude ver as pintinhas brancas. Enfim, o controle aqui das planárias tá num processo super lento, porque eu só tô podendo retirar na TPA. A TPA tô fazendo de 5 em 5 dias, é bem precoce mesmo, eu não sei se isso vai prejudicar a biologia aqui do aquário. Mas é um método que eu tô vendo pra tentar maneirar ali o surto dessas planárias. Corais que tão colados, então se eu colocar a mangueira ali vai acabar machucando os corais. Então eu tenho que evitar fazer isso. Então o peixe seria o ideal pra poder ali predar essas planárias. E eu infelizmente não posso colocar ele aqui no aquário no momento, tá no hospital. Ele tá se recuperando e em breve eu vou tá colocando aqui no aquário e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ontem eu acabei colocando um coral novo, esse aqui ó. Uns oandos, não sei se vai dar pra ver. Mas eu vou tá deixando foto aí pra vocês depois. Pra vocês verem, é um zoandos muito bonito. Esqueci o nome agora, mas é muito bonito. Enfim, não tem nada a ver com o tema do vídeo, né? Então assim que ele se recuperar eu vou tá colocando no aquário e postando o vídeo aqui pra ver o desenvolvimento desse peixe. Valeu galera! O que que eu faço? Com a sucção da mangueira ali, eu passo nos vidros e vou tirando as planárias. Com isso abaixar a amônia, nitrato, nitrito, né? Que o TPA é pra isso mesmo. E vou eliminando ali as planárias. Então de certa forma tá um pouco controlado. As planárias que estão aqui na rocha, não dá pra sugar ali na mangueira. Esse vídeo é só pra realmente dizer o que tá acontecendo no aquário. Porque provavelmente daqui uma semana, daqui a três dias eu estarei postando um vídeo. Vocês não vão ver o peixe aqui e não vão tá entendendo nada. Então o peixe tá lá, tá se recuperando. Assim que ele estiver bem, ele vai tá aqui no aquário novamente. As planárias, vou mostrar aqui pra vocês como estão as planárias. Realmente tem bastante nas rochas, dá pra perceber. Inclusive essa rocha aqui, ó. Essa aqui, onde tá esses ônibus aqui. Eu fiz o proflaxia, né? Posso dizer assim. Joguei ele na água doce ali pra tirar. Balancei ali, tá no vídeo anterior. Pra soltar toda a planária. Soltou, só que colocou de volta no aquário. Como o aquário tem planária, vai voltar tudo pra onde eles estavam novamente. Então é uma luta ali, é um pouco cansativa. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Vou mostrar aqui pra vocês verem como tá o aquário. Então. Não dá pra perceber direito, mas ali, ó. Essas manchinhas marrom no meio. São planárias. Até tem uma boca de zonso ali que tá com planária. Mas eles tão nas rochas, pelas rochas todas, ó. Esses pontinhos marronzinhos, claro. São planárias. Então, infelizmente, é... Tão tomando conta mesmo do aquário. Aqui no vidro, já quase não percebo. Mas tem algumas ainda, ó. Aqui. Esse coral aqui também tinha uma só. Ainda bem que não tá nela. Provavelmente deve ter embaixo dela. Não tenho certeza. Já procurei, não achei, né. Mas deve ter. Que a planária, infelizmente, ela gosta de se esconder realmente nos corais. E no meio deles. Então. Olhando assim, parece que não tem quase nada. Mas nas rochas, aqui a câmera não pega legal. Mas nas rochas, ó. Essas manchinhas marronzinhas, claro. São tudo planárias. A gente vai combatendo aí. Tenho certeza que essa guerra vai ser vencida. Aí, de repente, vocês podem estar pensando o que pode ser essa borrachinha aqui. Eu uso essa borrachinha, galera. Pra colocar alimento pros camarões. Tá? Coloca uma alga ali e eles vão ali comer. Já comeram tudo. Tem que tirar essa borrachinha dali. Mas esse é o estado atual aí do aquário. Aparentemente está bem. Os dois palhacinhos aí estão com umas manchinhas pretas. Se alguém já passou por isso aí. Ou sabe o que é. Deixa nos comentários aí. Vou estar deixando vídeos aí, foto deles. Com mais... Com mais clareza. Pra vocês entenderem do que eu tô falando. Pedido pra trocar a ração. Infelizmente, não tá comendo a ração nova. Mas eles estão bem. Estão comendo a ração antiga. Estão nadando no aquário todo aí. Estão bem. Valeu, galera. Se gostaram do vídeo aí. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.